Quase três séculos foram necessários para que a grandiosa Catedral Metropolitana da Cidade do México ficasse pronta. A primeira das pedras usadas na obra foi colocada em 1576, depois que um templo dedicado a um deus pré-hispânico foi destruído para dar espaço à Igreja dos Colonizadores. Até a inauguração, em 1813, a Catedral testemunhou não só o passar do tempo, mas as mudanças da sociedade, que ficaram marcadas nos estilos arquitetônicos usados na sua construção. A cada novo arquiteto, uma nova moda. Nela estão presentes elementos barrocos, góticos e até neoclássicos. Desastres e acidentes dificultaram ainda mais a conclusão, mas o primeiro desafio da engenharia da época foi adequar as fundações ao terreno argiloso e instável da Cidade do México, que ainda faz o edifício afundar ano após ano. Entre os ambientes que podem ser visitados, um dos destaques é o altar dos reis. Segundo Teresa Bermudes, guia da Catedral, ele tem esse nome porque está composto por esculturas em madeira de reis e rainhas que foram considerados santos principalmente por entregar a vida à Igreja Católica. Dedicado à Nossa Senhora da Assunção, a partir do dia 15 de agosto, uma programação cultural vai comemorar, até o final de novembro, o bicentenário do templo religioso. Legenda Adriana Zanotto